Oi, liguei pra dizer que hoje eu não vou voltar Não me espera em casa, não deixo o jantar Que hoje eu vou sair pra ver o outro dia amanhecer Tô ligando pra dizer um Oi, liguei pra dizer que hoje eu não vou voltar Não me espera em casa, não deixo o jantar Que hoje eu vou sair pra ver o outro dia amanhecer Tô ligando pra dizer, juro não faço por mal Logo você que diz me conhecer tão bem Devia saber que isso é tão normal Ando sem tempo pra você, mas amanhã eu passo pra te ver Sei que tá difícil acreditar em mim Até os meus amigos dizem que eu sumi Assumo, essa é a vida que eu escolhi A gente não tá perto, mas tô longe de esquecer Então vê se me atende, oi Liguei pra dizer que hoje eu não vou voltar Não me espera em casa, não deixo o jantar Que hoje eu vou sair pra ver o outro dia amanhecer Tô ligando pra dizer um Oi Tô ligando pra dizer um Tô ligando pra dizer Um Legenda Adriana Zanotto